No ar, show de basquete, na Polesportiva. Rádio Polesportiva, aqui com o Neto, camisa 14 do Pinheiros. Neto, uma vitória fora de casa, uma vitória em casa, após um tropeço aqui na sexta-feira. 2x1 Pinheiros na série, falta uma. É, falta uma. Vitória em casa importantíssima para a gente, caso aconteça alguma coisa, a gente poder voltar para jogar o último jogo aqui. Mas é o que eu venho falando, o playoff é longo, vai ser um playoff disputadíssimo. O que mais importante é que a gente tem que estar mentalmente tranquilo para executar o que a gente sabe e ficar confortável dentro de quadro, igual a gente estava hoje. Que a gente fez uma defesa muito bem, coletiva, e um ataque tranquilo, em velocidade, que é o nosso forte. É, algo a ser corrigido para a próxima partida, ao seu ver? Então, a gente vem corrigindo todo o jogo, vem mudando algumas coisas todo o jogo. Agora, acho que a gente, provavelmente, a gente deve descansar hoje para amanhã, a gente já deve ter vídeo, a gente vem assistindo muito o vídeo. E corrigindo, eu acho que a tônica desse playoff está sendo isso. As duas equipes vêm mudando muito o estilo de jogo durante esses três jogos. Então, agora é tranquilidade para executar o nosso melhor. Rádio Palio Esportivo, aqui com o Márcio, camisa 15 da equipe do Vasco da Gama. Um dos destaques da partida, de todos os arremessos de três que lançou, apenas um que não entrou, né, Márcio? Mas, infelizmente, a equipe não saiu com a vitória, né? Acontece, o playoff é assim mesmo, é difícil. A gente sabe da qualidade do time de Pinheiros, a gente sabe da dificuldade que é jogar na casa do adversário. Agora é voltar para casa, descansar aí um pouco, voltar para casa para fazer um bom jogo em casa e conseguir essa nossa vitória, a nossa casa, para jogar a pressão para o lado deles de novo. E aí sim, se Deus quiser tentar, nesse quinto jogo, é fazer um bom jogo e conseguir o nosso grande objetivo, que é passar de fase. A equipe venceu na segunda partida, aqui no ginásio Henrique Vila Boim, né? Agora vai jogar em casa, na tentativa de empatar a série. O que teve na segunda partida, que acabou não tendo hoje, que pode ser vantagem para a equipe do Vasco para vencer em casa dessa vez? Eu acho que, sinceramente, é detalhes, são detalhes, né? A gente, no decorrer do jogo, é difícil a gente analisar esses detalhezinhos. Mas os três jogos foram detalhes que fizeram tanto a gente perder ou a gente ganhar o jogo. Então, é ficar tranquilo agora, descansar e escutar a palavra do nosso técnico. Ele que vai saber melhor falar os detalhes que a gente pecou para que a gente não peque no próximo jogo e que a gente consiga uma vitória. Rádio Polo Exclusiva 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 Rádio Polo Exclusiva